E chamar o nosso repórter Eduardo Destre, ele que acompanha as coisas do Atlético Paranaense, falando a respeito de mais uma derrota do Furacão dentro do Campeonato Brasileiro. Atlético que nunca teve um começo tão ruim de Brasileirão como está tendo agora em 2018, mas o Eduardo Destre conta mais como foi o jogo de ontem e essa derrota do time comandado pelo Diniz. Forte abraço para você, para os nossos comentaristas e para o Stretino Placar Transamérica. Virou rotina, o Atlético perdeu mais uma dentro do Campeonato Brasileiro. Não conseguem um resultado positivo há muito tempo e este retrospecto negativo vem causando uma imensa pressão por parte da torcida rubro-negra com relação ao comando técnico do coordenador-geral Fernando Diniz. ontem jogando no Engenhão no Rio de Janeiro, mais uma derrota 2 a 0. Claro, erros de arbitragem, assunto para os nossos comentaristas. O Diniz reclamou muito, sobretudo do lance do Zé Ivaldo, entendendo que não houve a penalidade e, claro, no segundo gol também da equipe do Botafogo. O fato é que o Atlético está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado, não vence há bastante tempo e, inclusive, o rendimento não só no resultado, mas com bola rolando, ele é pífio, segundo o entendimento do torcedor. A equipe ontem, mais uma vez, mesmo com as alterações promovidas, com o Renan Lodi, o Ederson, enfim, o Diniz tentou as possibilidades, mas não conseguiu fazer com que a equipe rubro-negra pudesse ter o melhor rendimento. Até o Pablo, que é um coringa, foi utilizado na beirada do campo, fugindo um pouco das suas características de atacante. O Atlético jogou e perdeu com o Santos, Marcinho improvisado na direita, Zé Ivaldo, que voltou à equipe, teve o lance da penalidade, e o general Thiago Heleno com o Carleto na esquerda. Camacho, Bruno Guimarães, ele foi substituído pelo Renan Lodi, Rafael Veiga levou um cartão amarelo, o Nicão teve uma atuação apagada e o Guilherme acabou sendo substituído, mal no jogo, mais uma vez, pelo Pablo, que a gente já disse, foi fazer uma outra função no lado, no extremo do campo. O Bergson também não se explicou, foi substituído pelo Ederson, foram as alterações promovidas pelo técnico Fernando Diniz. Já já, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, para tratar dos bastidores do Atlético Parnaense. Fora das quatro linhas, a pressão vem se intensificando e o torcedor já contesta o trabalho do técnico Fernando Diniz. Assunto para o nosso retorno, porque por hora eu retorno é com você, aí nos estúdios do Placar Transamérica. Obrigado, Eduardo Destre. E o Dudu deixou claro ali que o torcedor está bastante revoltado com essa situação envolvendo o Atlético. Nelson, o Atlético que treinou três meses fechado lá no CT do Caju, para esse time principal, colocou a equipe alternativa que foi campeã paranaense, teve um começo bacana, classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, onde o Atlético ainda está em disputa, sul-americano eliminando o New World Boys, mas no Brasileirão. Nelson, o que está acontecendo com o Atlético? Muito simples. O treinador é um cara formado em engenharia, né? Os jogadores do Atlético não têm nem o primeiro ano ainda de engenharia, e aí fica difícil o treinador conseguir passar para eles toda a tecnologia. É brincadeira isso. Porque o cara quer impor um tipo de jogo diferente para jogadores que alguns deles não têm a capacidade para atingir aquele ápice de que ele deseja. sacrifica o clube, sacrifica o time, sacrifica o clube porque o torcedor não vai a campo, o torcedor está irritado. Eu até estava comentando, eu não estou instigando violência, eu estou prevenindo que um louco amanhã ou depois pula dentro do campo e vai tentar agredir o treinador. E aí, prejudicado. Bom, rabiometria, prende o cara, mas e aí prejudica o clube porque não conseguiu segurar com que o cara não pulasse dentro do campo. Então está se dando muita sopa para o azar dentro do Atlético. E o time não está, de maneira nenhuma, conseguindo se adaptar ao que o treinador impôs. Ou quando vai se adaptar, ou quando se adaptar, o adversário já sabe como brecar essa novidade que o Fernando Diniz está impondo ao time do Atlético. Já aconteceu isso. No início ele surpreendeu. Teve gente dizendo até que era o futebol desenvolvido pelo Barcelona. E agora, como é que é? Por que não se repete aquelas atuações iniciais? Então, o Atlético está pagando muito, está pagando por erros de ter torcida única, porque a torcida única, eu volto a dizer, acho que deveria ser para um Atletiba, para um Paraná e Atlético, para um Paraná e Curitiba. É outra coisa. Agora você deixar de ter 4 mil torcedores do Corinthians, 4 mil do São Paulo, 4 mil do Grêmio, o Atlético está perdendo renda. E hoje, o Atlético, além de estar atrás do Paraná Clube, que não é desonra nenhuma não, pelo trabalho sério que o Paraná está desenvolvendo, sabendo o seu treinador e a sua diretoria que o seu time é limitado, mas trabalha dentro da limitação. E o Atlético, não. Está tentando trabalhar dentro da esnovação e não está conseguindo. Aí está atrás do Paraná na classificação do brasileiro e está atrás do Paraná na classificação de torcida dentro do campo. Todo mundo debochava da torcida do Paraná, que só iam 2.800, eram os mesmos, e tal, tal, tal. E hoje, como é que está? Estão abandonando o Atlético? Futebol é a alegria do povo. Não pode, de maneira nenhuma, se tolher o povo de assistir o futebol. É isso aí.